Música Royal de como ser emo, assim ó Muito emo, muito afeite que tá parecendo um emo E aí, sejam bem-vindos ao meu canal O canal sem consequência aqui fala o Lucas E eu tô aqui pra trazer um vídeo Pra dar um recado Pra vocês Recentemente o canal bateu uma meta de 200 inscritos Agora tá com quase 250 inscritos E eu resolvi que eu vou fazer Um sorteio de um desenho A pessoa escolhe o desenho São dois tipos que vai ter Cartoon de Minecraft Canais de Minecraft, né E cartoon de canal de Dorgas Ou se a pessoa não tiver canal de Dorgas Nem de Minecraft Eu vou fazer no estilo que eu faço Meus desenhos, que no caso é o estilo Tig Que é o estilo do Ignorante, que eu desenhei Do Julio Cossiello, do Whindersson E são os tipos de desenho Que eu sou mais Digamos que Habilidoso pra desenhar, sabe? Porque eu não sou muito bom com desenho realista Eu desenho, às vezes eu dou um desenho realista Que eu gosto, eu acho bonito Mas eu não chego a gravar tanto Vídeo de desenho realista Se eu não me engano tem uns 4 no canal E a maioria é chibi Mas bom Como é que vai funcionar? Primeira coisa que vai precisar fazer Se inscrever no canal Essa é a primeira coisa Pra participar do sorteio Tem que estar inscrito no canal Segunda coisa Deixa o like nesse vídeo Aqui embaixo Deixa o like E terceira coisa Aqui na descrição do vídeo Vai ter um link pro meu Face pessoal E pra minha página do Facebook O que vocês vão fazer aí? Vocês vão me adicionar no Facebook pessoal E vão curtir a minha página do Facebook E lá na página vai ter uma publicação Com um desenho Eu não sei que desenho ainda Eu vou colocar lá Mas vai ter um desenho meu E na descrição dele vai estar Sorteio Nesse desenho você vai fazer o que? Você vai comentar Naquele desenho Um número de 1 a 1000 É só isso Você vai ter que fazer Só isso O sorteio Eu vou postar lá na página O dia que vai acontecer E você vai ter até esse dia pra fazer isso Coisa mais fácil que tem pra fazer É isso Beleza? O ganhador Eu vou mandar uma mensagem no Facebook pessoal Que vai ter me adicionado Dizendo que foi ele que ganhou E eu vou fazer uma live lá na página Falando Vou tentar fazer no caso Falando quem foi o ganhador E ele vai receber um inbox No Facebook dele Que me adicionou E se você gostou Deixa o teu like aqui embaixo Compartilha com os teus amigos E se inscreve no canal Beleza? Segue os passos pra participar do sorteio E até semana que vem Eu vou mandar um tempo T 100cm E aí E aí Obrigado.